Pra dentro do bomb site Deixa o safe ali, marcando a região do fundo Dá os disparos, não conecta o jogador da equipe da FURIA Pra cima dos adversários e por algum motivo Que a gente não entenda, a NVZ tá pegando fogo Toma, primeiro levou Primeiro round aqui 0x0 e a NVZ tá pegando fogo Bom, vai entender porquê Me pimpu o amarelo, tá aí Na tela, overpass por conta da equipe da NVZ Inferno da FURIA e miragem No Decider CZ Duarte Pegou o primeiro, caiu na sequência nas mãos do Rox Tem agora avanço mais agressivo O Cacerato tem uma... Essa H aí é forte, isso é uma barbaridade Pra quem vai colocar C4 no solo por ali Plante, pode acontecer Por parte da equipe da NVZ, tá ganhando espaço pra dentro do bombe Agora a H aí veio com um pouco mais Adiantada na questão Elimina o DGT também, o safe Na sequência de round no 3v3, a equipe da NVZ Invade o bombe e coloca C4 no solo Passa agora na marcação ali O jogador pela água, tira a cara da confronto A equipe da NVZ, tá 3 contra 3 Disparos rolando pra cima do primeiro adversário Não conectam pelos jogadores da FURIA Avança agora um pouco mais ali pelo setor Do céu, jogador brasileiro Enquanto o Max tá aqui avançado DGT pega mais um Procatiros, o drop também eliminado Sobra somente o Yuri também abatido Eu acho que o Art não ouviu esse trabalho Não Que timing Aí no timing o Art tirou a mira Foi pego pelo Max Movimentação aqui Acontecendo pra dentro do bombe Tem o jogador Yuri cravado pelo caminhão A abertura pelo fundo acontece Ele fica preso por ali Disparos rolando, o safe pega mais uma eliminação Passa na molotov ali Agora o jogador Rocha tentando tirar de movimentação O Yuri cai na sequência Atento disparo, o safe não conecta Um segundo ponto da equipe brasileira Onde tem três armas ainda A equipe da Nevezeta Partindo pra mais um round de trás E armamento Uma compra Agora mais delicada Mais complicado Pezinho feito ali pra região do fundo Faz a abertura de pixel NQZ Pega eliminação pra cima do Yuri Tem o Art ainda ali pela região da placa Deixando E com 20 segundos Vem tudo nada O Art pegou o primeiro Troca tiros ali O drop também avançando um pouco mais Pega informação Eliminação pra cima do mais um adversário Derruba também O Max na sequência de round Não tem jogo Pros jogadores da Nevezeta 3 pra Nevezeta 3 pro cronômetro E 3 pra Fúria Exatamente Amarelo E o NQZ Tem que guardar de novo O DGT também tem que guardar E aqui Não sei como é que tá minha voz aí Pra transmissão Mas tá tudo quebrado pra mim Tá muito bom Teve eliminação do Cacerato Aqui Foi treinado o Yuri Duas vezes Drop na contenção O Max consegue fazer A eliminação do Yuri E aí sozinho no mundo Solo O Max Com uma galil nas mãos E aquele sonho Opa voltou Voltou né Voltou 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 normal Pronto Que bom Tá ouvindo Tá normal É Eu não ouvia muito bem O que eu não ia pra falar Tem a movimentação Equipe Da Fúria agora No retorno Com o Arte avançando um pouco mais Pegando o abate também Pra cima do Rox Crava a mira de novo no banheiro Tem mais jogador chegando pra ali Ele e Arte Partindo pra cima Buscando espaço Se movimenta Pelo setor do banheiro Ali Na marcação Eliminação dupla do DGT Aqui pelo Bombe da B O Arte agora vai recuando Sendo pego de lado Pelo jogador Max Na sequência de round O safe Olha só Tá lá na região do fundo Napa Avançou pro banheiro A C4 Não passou pro Bombe Essa smoke Hum Aí acabou a smoke O safe agora foi pego de lado Pelo Davi Sozinho O jogador drop Na volta do Bombe da B Tem um trabalho Contra três oponentes Se essa smoke Durasse mais cinco segundos Pro safe Ia ser muito bom É pra ele Complicou um pouco a situação Porque teve que fazer a passagem Sem a smoke ali Pra defesa Dele mesmo A abertura do drop aqui Eliminado pelo Max 5x4 no marcador Somos seis Somos seis Somos seis mil Aqui Acreditem nos dez mil Postem nas redes sociais Chamem a torcida brasileira Porque tá tendo o jogo Da fúria Aqui no server O Cacerato pegando o primeiro jogador Traz de volta ali o Max Duas vezes pra cima de Cacerato E drop Coloca na vantagem de novo A equipe da Neveseta Num round Onde forçou a equipe da Fúria Pra tentar trazer de volta Foi punida Nesse seu avanço Troca-tiros ali O jogador brasileiro Yuri sendo eliminado Também pelo Max Como o último vivo safe Olha, acho que tem arma ali Pra ele tentar recuperar Foi eliminado o DGT Agora Aonde foi eliminado o DGT Tava Hum, é só o problema Que ele foi eliminado Lá na base TR Só que olha C4 Olha o round rápido Amarelo Toma Hum, o safe levou primeiro Mas na sequência Foi eliminado Vem pra movimentação aqui Rápida pra dentro do bombe da B O Cacerato se aproxima por ali Pega a eliminação Pra cima do Daf Também dentro do round É só no Dakar É só fechar A mira e esperar o avanço Olha aí O Cacerato pegou o NQZ A WP foi eliminada O Yuri não sei se ele viu O adversário por aqui Troca-tiros com o primeiro Drop Foi abatido Na sequência atrás de volta O Yuri C4 fica pelo caminho E o DGT sozinho Pega o primeiro Brasileiro Se movimenta Acha espaço pra esse um contra um O Arte continua cravado por ali Ganha movimentação Troca-tiros com o jogador Da equipe da Navezeta 7x7 O Cacerato tá avançado por ali Disparos rolando O Davi tá naquele setor Também buscando Movimentação Vem a flashbang O Cacerato fecha a mira Faz a eliminação Pega ali o primeiro jogador Cai na sequência Vem a abertura de pixel do Yuri Também eliminado pelo Rox 3 contra 3 O Drop se movimenta Espero o avanço O jogo é pra B Avança agora também O safe pelas costas dele Buscando informação de AWP Vai chegando pouco a pouco o safe Ele tem que pegar a informação O Drop foi eliminado Na sequência o Arte por aqui Traz de volta a eliminação Pega o segundo jogador Ganha a movimentação aqui Terceiro Arte Ponto brasileiro Dois jogadores na água Olha É interessante essa movimentação brasileira Só tem que tomar cuidado Com esse smoke Porque tem marcação Atrás dela O Yuri não avança Espera a movimentação Fecha ali a sua mira Deixa o trabalho acontecer Da equipe da Navezeta Que depende Do tempo agora Pra trabalhar Napa Tem a abertura Pra cima do Niqueze Esparos do Yuri Eliminação Abertura também do safe Eliminado por aqui Pelo DGT Tenta trazer de volta O jogador brasileiro Ganhando espaço Por ali Na região do cimento O Max abate também O Arte Sozinho agora O carcerato dentro do bomba E o trabalho do Yuri Do outro lado É no redomínio Tenta aqui O ganho de espaço A C4 foi defusada E o ponto é Da equipe da Navezeta 8x8 O Max ali pela região do banheiro Profundo O safe cravado ali Na saída da ligação Vai ganhando espaço Movimentação por aqui Da equipe brasileira Um eliminado pelo safe Um eliminado também Pelo drop Caem NQZ E Max dentro do round Agora Para eles se perderem Mais um armamento Já fica horrível A questão Para o próximo round Então guardar Os três armamentos Consegue coletar Ainda assim Amarelo Um round Armado Para a equipe da Navezeta Os dois jogadores Compram colete dois Compram utilitárias E recebem os drops Resposta que teve Não deixou o jogador brasileiro Vem flashbang ou não? Vai fazer abertura pouco a pouco Troca tiros do DGT Pega a eliminação Do outro lado Vem a abertura de bombe Eliminação Traz de volta ali De PZ Para cima Também do Cacerato Drop é atropelado Do dois jogadores do bombe Da BC4 Pode ser colocada Feita aqui Do primeiro jogador Pelo cimento Agora flashbang de abertura Ali Para eliminação do rox Para cima do primeiro Traz de volta Drop de novo Terceira É Pra ele Por cima do rox Também eliminado Mas deixa o rádio acontecer Tá lá avançado Não dá pra debater Esse jogo aqui não Eu acho É Ficou bom pra eles Dá sim Três contra dois C4 no solo Cacerato E safe sobrando Deixa uma smoke alta ali O Cacerato Para fazer a movimentação Pelo banheiro Vem chegando a marcação Também do jogador DGT Ele é o cara Que pode definir O round Napa Vai partindo pra cima Ele viu o primeiro O Cacerato traz de volta Ganha corpo no round Equipe da fúria O safe Fica sozinho agora Contra três jogadores Partindo pro Rucos O safe se aproxima Dá as facadas Consegue a eliminação E ganha o round Que beleza O safe ponto da fúria Ponto brasileiro 28 fúria Que roundaço do safe Amarelilis Aqui o Cacerato Já levou a primeira Eliminação favorável Ele pra cima do rox Se movimenta pra região do fundo Com o DGT ganhando espaço Pegando dois adversários Troca tiros Pega o terceiro Na sequência de round Cai nas mãos do Yuri Agora olha Achou ali O Davi Um round espetacular Pela região do fundo Ele alinhou Dos jogadores Conseguiu dois abates Se vem do ar de compra Amarelo 1.4 loss bonus O ar de compra De qualquer jeito Ok Não Segurar Segurar é adulto Não vou falar Que não é adulto Não É bem adulto Se segurar Rápido Rápido aqui pra cima O jogador Agora vindo por baixo Pega o primeiro O NQZ E beleza Cacerato E NQZ Vantagem pra equipe brasileira 3 contra 2 Um jogador em cada Bombsite Agora o Cacerato Se movimentando Cega ali o jogador Que tá na marcação do bombe Pega a eliminação Com o safe Napa Ainda chegando Flashbang Abertura Não acha o jogador Agora o Cacerato Caiu O safe sozinho Eliminado 15 a 10 por aqui 15 a 10 O NQZ cravado pela rua Não tem a WP Nas mãos do safe Ele tem uma scout Apenas nas mãos Se movimenta Ele pode ser punido Pelo NQZ Fecha a mira de novo Nossa Pra que? Foi encontrado Pelo Art Viu o jogador na ligação Também que é obrigado A tirar a mira Vai pra cima dele Aqui brasileiro O Art passa pra Tentar pegar a eliminação Vai pra cima Foi pego Yuri traz de volta Agora continua Na vantagem que é brasileira Com o jogador avançado Pelo cimento É avançado E pegando o abate Aqui pra cima do brasileiro Do outro lado Tá rolando o disparo Também por ambas as partes Tem ali um avanço pelo banheiro Pode punir os brasileiros De costas Não sei se pode ser pego por aqui Eliminação acontece Cai na sequência o DGT O jogo fica franco Fica honesto A aplicação é rápida De eliminações E dois contra dois A chegada pro Mombi Acontece É molotov alta Ali pra região De passagem Da lixeira O jogador chega pra marcação No banco Foi visto o Yuri Ele sabe que o jogador Tá por ali A C4 é colocada no solo Dois contra dois Situação de C4 plantada Abertura de pixel Eliminação do carcerado Pra cima do primeiro Tem o último vivo ali Pela lixeira Foi explotado Ganha a movimentação Pelo cofre O carcerado Se explota Aqui o jogador Davi Partindo pro jogo Ele clica na C4 Ganha espaço Elimina o primeiro Sabe que não tá rolando o defuso E o Yuri fica segurando A movimentação Trabalha no estrefo Ali pra cima do oponente Se movimenta De novo Abertura do Davi E eliminação 15 a 11 Na cautela Na cautela No chill E é punido O Arte até viu O oponente Deixou o disparo Eliminado também O drop aqui na sequência De round Dois vivos apenas Dois vivos Aliás Três vivos Dois eliminados Da equipe brasileira O carcerado junto ao Yuri Se aproximam aqui Do setor de marcação Pelo Sapão Avança pelo Smoke Pega os dois jogadores Da equipe Da Nui Vezeta E temos um 15 a 14 É de avanço do Arte O problema todo É que tem dois jogadores Marcando pra ali Ele fez a abertura Foi avistado agora Na sequência Fica com dois de HP Foi eliminado pelo Roques Traz de volta ali o Davi Pra cima do carcerado Também eliminando O jogador brasileiro E vamos de overtime Napa Drop sozinho Com o Maká 47 Um sonho Vem pro jogo Contra cinco oponentes Napa Duríssima a vida Do menino drop Aqui dentro Busca de espaço Busca de informação Então fecha as suas miras Trabalha a movimentação Drop aqui Fazendo a abertura De pixel eliminado 15 a 15 Confirmado Napa E aí o nosso TR Acontecendo mais uma Flash brasileira Pra abertura de bomba O carcerado vai se aproximando Da região do Redondo A abertura de pixel aqui Com o Yuri trazendo A eliminação pra cima do Davi Ganha a movimentação O safe tá cravado pra ali Pega o abate pra cima De mais um adversário Que isso? No espeto ali O NQZ Pega dois jogadores O carcerado traz de volta C4 na passagem pro bomba E tem jogador Marcando pelas costas A C4 Napa O drop faz a abertura E é eliminado O carcerado agora Contra dois jogadores 30 segundos pra ele Sabem que ele tá dentro do bomba Na passagem da base TR 16 a 15 no EVZ 16 a 15 no EVZ E é como você falou Aqui o Max avançado Pela fonte O jogador se movimentando Pelas costas dele Faz a abertura Elimina o primeiro Tempo de trabalho Eliminado pelo drop Na sequência atrás De volta também o drop O DGT pega o dele Três contra dois Porque não O safe cravou a mira Acho que o safe viu hein Não viu Não viu Napa Ele Deu uma ali Deu um leve indício De ter visto 17 a 15 Ele tá tentando buscar o jogo De qualquer maneira Ele tá tentando buscar o jogo Boa avanço Bom avanço Olha só A abertura do arte Foi contra dois jogadores Não acha ali o adversário Crava de nova mira Ele agora sim Viu o adversário Não conecta o disparo Fica com 10 de vida Se posiciona Molotov pela lixeira NQC pega o carcerado Do outro lado Tem Molotov ali Na sequência pela lixeira Olha o safe Deu aqui a volta de novo Sabe que o jogador Avançou pro fundo Três contra três Na sequência de round Aqui tem jogador brasileiro Na região Da lixeira ali Ao lado do caminhão Enquanto isso HE alto aqui Pra cima do Yuri Que tá preso por ali Ele não tem como sair Napa Vem a abertura de pixel Pra cima dele Eliminado pelo jogador Max Na sequência do safe Tenta o disparo Não conecta A bomba ainda plantada O drop pega o primeiro Se posiciona Cai na sequência Fica ali com o defíso C4 com 3 Acontecendo E vem aqui O Rufus Pra cima da equipe Da Fúria 18 a 15 A gente tá no setup Double Alp Aqui os disparos Do drop O Yuri pega o dele também Na sequência de round Pegam dois jogadores a mais Ali NQZ E Max também eliminados Do outro lado Davi Chamando E cortando a rotação Pra cima Duarte Napa Tem uma WP A disposição Mas não tem muito O que fazer dentro do round 3 segundos 18 a 16 18 a 16 A gente garante o ponto Os quatro jogadores Da UBC Tá avançando por aqui O Cacerato foi visto Ali pela região do Tóxico Com eliminação Pra cima do primeiro brasileiro Passando pela ponte Agora atrás de volta Pra cima do Max Que havia pego o Yuri O Cacerato pega o terceiro Jogador dentro do round Parte ali pro Bombe Sabe que tem jogador Pelo redondo Vai fazendo abertura de pixel Cai nas mãos do Davi O 2v2 na tela Com dupla WP Pra equipe brasileira E a C4 sendo colocada no solo O Arte leva o primeiro 2 contra 1 O C4 tá dentro ali Na região da água O Arte vai chamando atenção Aqui pela região do céu Barulhou Pula no Bombe Eliminado Aqui ele safe Voltou pro Bombe Da B Mas é bom Ah não Mas ele é o único jogador Na B E se ele ganhar info Que não tem nada no B Dá pra ele pegar no costas Pegou o primeiro O Yuri derruba o dele Na sequência o drop Pega mais uma eliminação Volta agora pra dentro do Bombe Vai ser pego Pelo jogador 2 contra 2 O Cacerato é o único A defender o Bombe 7 Eliminando seu oponente O safe Tem que rotacionar rápido O DGD parte pra cima Troca tiros por ali Com o Cacerato Com o Cacerato pra cima dele Beleza E o safe Finaliza 18 a 18 Empatada a partir Esperando o ataque Da equipe Da Noiveceta Que vem pelo setor do Sapão E também do Cimento O Cacerato fecha a mira Cai nas mãos Do jogador da vida Dentro do Bombe Agora a C4 vai sendo colocada No solo Traz de volta o drop De esparas rolando por ali Não conecta a eliminação Os jogadores brasileiros 4 contra 4 O C4 plantado O Davi pega mais uma eliminação Na sequência a terceira dele No round Parte pra cima o drop Traz de volta Do outro lado o safe Fendecendo pela região da liga Pega a eliminação Pra cima do Max Cravado o drop Traz de volta a eliminação Fica sozinho o DGT Não foi visto pelo Sapão A C4 ainda plantada Ali próximo ao redondo Flashbang Abertura O safe Tem smoke Tem uma smoke pra trabalho Ganha espaço aqui O jogador safe Traz a eliminação De volta o DGT Pra cima do primeiro oponente Parte pra cima O jogador brasileiro Beleza, trope Eliminação C4 pra ser defusada 19 e 18 Fúria 4 kills do drop E o defuse da C4 Amarelo Que beleza O drop conseguiu Do banheiro escuta a movimentação Vai abrindo a mira Pouco a pouco Pega o primeiro Se posiciona Vem o segundo Ele erra o disparo No detalhe, hein? Aqui foi no detalhe Que ele errou o disparo O safe Se aproxima aqui da placa Ganha a movimentação profunda A sequência de jogo É com a Noe Você tá atacando esse bombe da A Os jogadores passando ali Nas costas do safe Fica esquisito aqui O round pra equipe brasileira Nessa vantagem Que tem a Noe Vc Só que o safe Ele tem um posicionamento bom, né Napa? Depende do que ele vai conseguir fazer aqui Pegou o primeiro Fecha a mira Tem passagem acontecendo 20 segundos O jogo tem que ser feito pra A O safe continua cravado por aqui Errou o disparo Vai pra cima dele A equipe da Noe Vc Errou o segundo disparo O safe eliminado também pelo Davi Na movimentação muito bem feita E o drop Também nas mãos do NGZ Muito estrago E também tem o avanço ali Do jogador Max Pra tentar punir os brasileiros O Max pegou o primeiro O safe foi eliminado A C4 pode ser colocada no solo Tá pegando fogo ali no Davi A C4 vai sendo plantada Pela equipe brasileira Do outro lado tem marcação E avanço também por um lado O Yuri traz de volta A eliminação do NGZ Parte pro jogo ali O drop pega também o Davi O jogador pelo fundo Tem que ganhar espaço Pra equipe da Noe Vc Tá com a C4 colocada no solo O Yuri derruba o NGZ Sozinho agora o Roques Contra três brasileiros Esse é o jogador Que avançou do sapão E ele vai chegar ali Pra punir os brasileiros Pela região do banheiro Napa A questão toda É que ele vai ter que se espontar Ele vai ter que fazer A abertura de pixel por aqui Pega o drop Na sequência crava A mira por ali O brasileiro Pela região do fundo O tempo vai ficando curto A eliminação do Yuri Pra cima Do jogador Roques Da equipe argentina Round rápido Pros brasileiros Toma A movimentação Pra dentro do bombe Com mais duas eliminações Tem que trazer de volta O safe ali cravado Pela região da ligação Napa Só que aí Caiu a casa da equipe brasileira Dentro do bombe A marcação acontecendo Do Max por ali O safe dando a volta Vai ser exposto Pelo jogador Da equipe da Noe Vc Pega a primeira eliminação Reposiciona Sabe agora dos jogadores Dentro do bombe Tenta abertura de pixel por ali Crava a mira no sapão Eliminado pelo NQZ Passa pela região da rua Não se movimenta O drop faz o spot Aqui do adversário Ganha a movimentação Elimina o primeiro Com o AC4 nas costas Tem agora na sequência de round Eliminação pra cima Do jogador drop Enquanto o Roques Olha onde ele tá Napa De novo É mais um jogador Que avança pela região do fundo Duas eliminações DGT Pega o dele O Roques também elimina o dele Dois vivos apenas O tempo é curto Pra equipe brasileira Desce pela ligação O carcerato caiu Na movimentação A equipe brasileira Fica sem tempo de jogo Equipe da Neveseta Vai fechar o seu mapa Disco É 1x0 na série Napa Pois é Sem muito tempo Do que fazer O Yuri Amarelo aqui É aceitar que a gente Perdeu esse primeiro mapa Mas de qualquer maneira Demos muito trabalho Pra eles No mapa da Inferno A equipe da Fúria Que escolheu esse mapa E lembrando pra você Que tá assistindo aí A transmissão Ainda não seguiu O Guales TV Faltam menos de 500 Nossa 1x0 Que isso O DGT e Davi Vamos safe Eu acredito em você 100% de vida É um abalo Napa Vai ser pego de lado Aí o safe Troca tiros ali Com o adversário Pega a eliminação Pra cima do DGT Eu tenho um de vida Um safe Com um de vida E a equipe Faz a escolha correta Cruz a mira Faz a abertura De pixel safe Eliminado 1x0 Confirmado Por aqui E o Arte Foi abatido Ali pelo jogador Da equipe Da Noiviceta Passagem pra base CT com dois jogadores Brasileiros Um eliminado De cada lado Tenta ali a movimentação Com o Roxy Pegando mais um abate Pra cima do Yuri Se movimenta aqui Brasileiro agora Na sequência de round Dentro do Momb da B O Roxy esmoca ali Volta a visão Do Cacerato Avança aqui o safe Tenta eliminação Toma um disparo Se posiciona HE derruba o jogador brasileiro Agora sozinho O Cacerato dentro do round Pega o primeiro Se posiciona também Dentro do round Pra voltar a marcação Pra dentro do Momb Sabe que tem jogador Defusando Tempo de disparo Não conecta Agora se ele elimina Beleza O ponto é nosso Hoje teve Napa 2x1 No marcador Hoje teve Não foi bem Um clutch amarelo Mas olha Pra quem tá chegando agora O primeiro mapa Foi vencido Pela equipe Da equipe Da Noiviceta Não tá marcando Na HUD Mas eles venceram A capa da overpass Por 22x20 Contra a equipe da Fúria Tá Aqui Dois jogadores vivos De cada lado Obrigado aí Pelo elogio Pacheco Né Bom Segue daí Amarelo Bom Aqui 2x2 No marcador 4x2 Dentro do round O Max agora Faz o avanço Veio o jogador brasileiro Na passagem Ele já pela Bem próxima Porque aí o Rock Já avançou Já tá aqui Numa correria danada Pra cima do brasileiro Que tá dentro do bombe O Art espera a movimentação Aguarda um pouco mais A resposta agora Do seu adversário Pega o primeiro Cai na sequência Usa dois aqui Pra equipe da Noiviceta Tinha dois jogadores ali O Art foi punido De granadas Pro bomb site Da Acontece Os jogadores vão se movimentando Por ali O NQZ Pega mais uma eliminação Pra cima do drop Ganha espaço agora Nessa movimentação Achado ali Pelo jogador brasileiro Pega o Yuri Agora o DGT NQZ Mais uma eliminação E o safe sozinho Na passagem pelo Nip Eliminado Quatro a dois Aqui a movimentação Pro bombe Acontece O Davi Pega a eliminação Pra cima do Art Tem movimentação Dentro do bombe Também acontecendo Pelo DGT O Davi Pega mais um Abate Cai também ali O Yuri O Yuri Nas mãos do mesmo Davi O Roques Agora pega o dele O Cacerato Devolve Mas mesmo assim Fica difícil a situação Ele ainda viu Um dos jogadores Que foi ali Eliminado Também pelo Davi A gente tá num 7x2 aqui A equipe da Neveseta Não é boba não Viu galera Nossa se fosse Espeito Beleza safe O safe pegou Os dois jogadores Do outro lado O Davi devolveu Pra cima Do jogador E Yuri Agora Pega ali O drop Mais uma eliminação Pra cima do Davi No timing ali Ficou ruim Pro jogador Da equipe da Neveseta E assim Coloca-se os 6 pontos Napa também Até mesmo porque Não é uma matemática exata De que o pistol Vai ser vencido Pela equipe da Fúria Então Pelo menos Há esse conforto Nesse pouco a pouco Nessa coleta De ponto E é um bom round Aqui Porque 4 jogadores Brasileiros Ficam vivos Brasileira Molotov pra areia O drop pega o primeiro Na sequência de round Então atira por ali O Davi pegando a eliminação Pra cima do arte Trás de volta O NQZ Pra cima do Cacerato Caindo nas mãos O drop Na sequência chegando Também o Rox eliminado O Max como último vivo E a C4 já aposta no solo 3 contra 1 Max E teremos Mouse contra Pen Zero Zero Nation Contra Astralis A Imperial Contra A equipe Da Outsiders E o Mi BR Contra Movistar Riders Olha aí Olha aí Então A line da 0-0 No play-in Da IM Colônia Aqui Mais duas eliminações A terceira do arte No round Passando pro bomb Agora aqui brasileira Na vantagem Do 3 contra 2 Olha Dá pra colocar a C4 E trabalhar bem Esse after plant em Napa Tem agora A C4 sendo recuperada A HE não fica boa Por parte do jogador Da equipe da Neveseta Tem o plant acontecendo No fundo do bomb Último round Da primeira metade Subindo o jogador Pelo campanário Vai pegar o jogador brasileiro De lado Dá uma olhada Castelato eliminado Pelo Max Recupera a K47 Porém É obrigado a se exportar O Yuri fica fechado Pela região do cemitério Não tem a granada Não tem granadas O Max Pra trabalho posterior A abertura vai sendo feita Por ele pelo campanário O jogador Yuri Continua cravado por ali Espera a movimentação adversária O Max pegou mais uma eliminação O Yuri traz de volta Dentro do momento Agora o último vivo Foi visto pelo Yuri Não dá cara Tenta ali O jogador NQZ Fazer o disparo Pra cima do jogador Quem se leva a melhor 8x7 Vitória no último round Pra Fúria Napa Vitória pra equipe da Fúria 8x7 8x7 A gente pediu a amarela E veio né Pelo menos o equilíbrio Do mapa da Inferno Virou na frente Acontecendo por parte Da equipe brasileira Passa pra zona de bomba Ali o safe fica cego Troca tiros Eliminado Mesmo assim ele leva o dele O drop O Castelato pega mais duas eliminações Essa câmera aérea tá horrorosa NQZ pega duas eliminações Nem todo o momento Essa quatro é colocada no solo Dois contra dois E o Castelato avançou Napa partiu pra cima Foi eliminado pelo NQZ Tem a movimentação agora O Arte contra dois jogadores Defuse dentro do bomba Ele vai ali Na saída da smoke Pega o primeiro Sabe que o segundo tá pela areia Agora foi visto O jogador da equipe Da nevezeta Dois contra dois jogadores O Castelato passando O Arte aliás passando pro Mombi Acha a C4 Vai tentando pegar ali o defuse kit Pra trabalho posterior Ele tem uma smoke Também dentro do round Disparos Vai pro defuse direto Tenta se movimentar O jogador da equipe Da nevez Repetindo o ponto É brasileiro Oito a oito Napa Aqui o Molotov Alta pra cima do Fox Ele tá pegando fogo Por ali Faz a abertura do pick Se elimina o primeiro Fica no meio da chamas Agora eliminado pelo safe Na sequência de round Quatro contra quatro Dentro dessa situação De round Abertura do Yuri Por aqui traz a eliminação Também pra cima Do Davi Se posiciona com dois vivos Dentro ali da região da B E o drop Olha só Tá chamando atenção Enquanto que por aqui O Yuri pega mais um Abate pra cima do DGT Os dois que tem vivos Da equipe da nevezeta Estão lá pela B Na Pio safe Tá ouvindo essa movimentação Acontecer Ele sabe que o jogador Subiu ali pra região do meio Pra tentar ganhar espaço Dentro do bombe da A Molotov pra cima do Yuri Identificam que o jogador Tá pela cabecinha Agora o Castelato Dentro do bombe É a última defesa Que tem pra equipe brasileira O drop por ali Dá alguns disparos Eliminado pelo Max Na sequência E o Castelato traz de volta Parte pro bombe Agora o jogador NQZ Já leva um disparo No plano Fica machucado Eliminado pelo safe 9x9 No round aqui Vitória da equipe da fúria E o jogador da equipe da nevezeta Vantagem agora Numérica Pra equipe da nevezeta Que forçou Obviamente Tentando trazer de volta Já a sequência de jogo Pezinho de novo acontecendo Agora também O drop eliminado pelo Rox Duas vezes o pezinho feito Duas vezes leva vantagem A equipe da nevezeta O Duarte traz de volta Faz abertura Cai nas mãos do NQZ Tem ainda o Castelato Chegando aqui pelo bombe da B Abertura de pixel Pega o primeiro Tenta pegar o segundo Davi traz de volta a eliminação Sozinho agora o Yuri Vai guardar armamentos 10x9 Nevezeta Napa 10x9 Pro equipe da nevezeta E aí os brasileiros Não conseguiram segurar O bombe site da B Amarelo Esse bombe da B Não é tão abalante Assim Amarelo É estreia A fúria também Tá numa longa Uma longa paralisação Uma sequência de paralisação E beleza Essa eliminação Então pra fúria É só corrigir os erros Acertar e ajustar Os pontos Repórter Não é VAC Esse tiro aí Bom É Só repórter É Esse tiro aí Outro dia eu tava mandando Alguns vídeos Você se lembra Quando a gente falava Do monezinho Tem HI Agora Smoke fechando a visão Do jogador Não há fresta Pra ele trabalhar Posteriormente Dentro do bombe Max Segura ali pela tripla Enquanto que Os jogadores Daquilo da fúria Marcando Acredito eu Que isso aqui seja Uma tentativa De retake Mais lento Partiu o Arte Ali pra dentro do Homem Eliminado 13 a 9 Noivzeta 13 a 9 Pro equipe Da Noivzeta A gente sabe Que a tentativa Acontece sim E os erros Às vezes derrotas Também vem Isso é normal Isso é Básico do básico A gente viu um top 1 do mundo Tomando 16 a 1 Nesse mesmo mapa Pois é O ano passado A própria Noivzeta Amarelo Surpreendeu Foi o começo do ano passado Que aconteceu isso Noivzeta jogando contra A Vitality Por exemplo E dando um trabalho Absurdo Bom A propósito A equipe da Fura Tanto é Que escolheu O mapa da Inferno Que no caso É seu pior mapa Acho que justamente Pra tentar Trabalhar o mapa Tentar trabalhar os erros Né Isso é de pano não Isso é consciência Isso é noção Né O CES Aí tem noção Quem quer A equipe que escolhe O pior mapa Que eles tem Dentro do Mappool É claramente Uma equipe Que tá tentando Ajustar os erros E o melhor mapa brasileiro Aqui Arte Yuri Mais uma eliminação O Max caiu também Na sequência O Yuri Coleta ali O Mi 4 Pra trabalhar Posteriormente Contra o DGT Que tá sozinho Um provável 14 a 10 Aqui pra equipe Da Naveceta Napa E Não ache que Treinar É só Pior cego Aquele que não quer 14 a 10 Por aqui E Vamos lá A movimentação Da Naveceta Partindo pro Bombe site Da Napa 5 contra 5 Ainda no jogo Tem a marcação Feita pelo jogador Se eliminado Pelo Davi Na sequência de round Tenta trazer de volta Que o Yuri Cai Ali também Pra região da areia Dentro do nome Caindo também O Cacerato Bombe dominado O C4 Vai ser colocado No solo E o 15 a 10 Vai chegar Aqui não tem como Trazer de volta Aqui brasileira Napa É amarelo Olha só Agora a eliminação Do DGT Pra cima do Yuri Não tem mais o que fazer Pega a K47 Vai embora Guarda a W E o nosso Lost Bonus Também amarelo Não favorece tanto Se a gente conseguir Manter esses dois Armamentos Guardados Seguros Nas mãos dos brasileiros Dá pra gente jogar Esse último ponto Ou Quem sabe Vamos evitar Esse ponto Mas jogar armado Aí aqui Olha 15 a 10 No marcador 5 match points Pra equipe Da Noivesseta O Art guardou Tem a marcação ali Feita pelo jogador Se eliminado Pelo Davi Na sequência de round Tenta trazer de volta Aqui o Yuri Cai Ali também Pra região da areia Dentro do nome Caindo também O Cacerato Bombe dominado O C4 Vai ser colocado No solo E o 15 a 10 Vai chegar Aqui não tem como Trazer de volta Aqui brasileira É amarelo Olha só Agora a eliminação Do DGT Olha 15 a 10 No marcador 5 match points Pra equipe Da Noivesseta O Art guardou Bom de partida Que ainda tem jogo Pela frente A Fureta armada Bem armada E tá guardando Utilitárias E tá acertando Pelo menos na marcação É Um pra cada lado O Cacerato Traz de volta A eliminação De novo A câmera era Que não dá pra entender Pois alguma O Max com duas eliminações Garante A igualdade numérica O Cacerato sabe Que o jogador Vem pelo Nip A passagem Do Niquezei Derrubando o Cacerato Sozinho Agora o Art contra dois jogadores 15 a 10 2 contra 1 Round delicado Round muito complicado Pro Art Trazer de volta Ele partindo ali Pra região do Xuxa Buscando espaço A equipe da Noivesseta Partindo pra sua primeira vitória Contra a Fúria Se movimenta aqui O Art Trocando tiros Ele tenta Olha só Ele chocou bastante Não conseguiu abate Pra cima do oponente Ganha a movimentação Eliminado pelo jogador Max 2 a 0 O Noivesseta Vence a equipe brasileira Garante sua primeira vitória No torneio